Vinda da Serra Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu Reparem elas como andam enfeitadas, grandes de copos e com saias bem rodadas Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu O torneado é mesmo de cobiçar, o penteado é moderno e faz pasmar As joias falsas brilham tanto, tanto, tanto que se prosseguem a lavar, faz pecar o maior santo Reparem elas como andam enfeitadas, grandes de copos e com saias bem rodadas Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu Reparem elas como andam enfeitadas, grandes de copos e com saias bem rodadas Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu Reparem elas como andam enfeitadas, grandes de copos e com saias bem rodadas Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu Sapato à moda e de perna todo ao léu, mostrando de rua em rua a graça que Deus lhe deu E aí Sim 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 Sim